...com Paulo Câmara, presente. Obrigado, novo deputado. Será da divulgação e de vossa excelência. Admilson Rodrigues, um minuto. Presidente, recebi da professora Ana Ruth Campos Lopes uma denúncia e um apelo. Ela é professora que morava em Porto de Mós, uma cidade muito distante da cidade de Parauapebas. No entanto, ela foi com as suas malas para residir em Parauapebas porque participou de uma seleção pública e foi convocada para assinar um contrato como professora do Sistema Modular de Ensino no Pará. Chega lá, as cargas horárias estão ocupadas por outra pessoa e, simplesmente, ela e muitas outras pessoas podem até assinar o contrato, mas não tem como trabalhar. Então, isso cria um problema enorme. Pode estar ocorrendo em vários municípios do Pará, que é um estado continental. Eu faço um apelo ao governador que... Obrigado, novo deputado. Obrigado.